E tem concurso aberto para o cafeicultor. Dessa vez é o camping que está com inscrições abertas. Confira. A sexta edição do concurso voltado a cafeicultores que recebem assistência técnica e gerencial do sistema FAENG conta com várias novidades, como a divisão das provas das amostras em duas etapas. A primeira etapa vai acontecer em Caratinga, Boa Esperança, Manhuaçu e Passos. Os 60 melhores cafés dessa seleção vão ser classificados para a segunda etapa, quando vai ser feita uma prova para ranquear as amostras. Outra novidade é a implementação do uso de um aplicativo que vai promover maior dinamização das informações e agilidade dos resultados. Atenção! As amostras deverão ser entregues até 15 de agosto e a prova e classificação da primeira etapa vai ser entre 22 de agosto e 2 de setembro. Já as provas da segunda etapa vão acontecer em Boa Esperança nos dias 10 e 11 de outubro.